Pinguim! 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 Dança aí Câñe feroz! Vem cá Lola! Dança tudo Pinguim! O que você quer? Eu não sei voltar não, Camila. É aí mesmo. Dança aí, Camila. Volta aqui para ela, para a Camila. Ele gosta. Vai lá, Lola. Vai lá, Lola. Vai lá dançar com ele. Não, Lola, não. Vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pula, pula, pula aqui na cama. Olha aqui, vai lá. Vamos lá, Lola, 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 Lola. Aí, depois. Ae! Espuce DANIEL! UAU! H menu, pula! Uma palavra lá. E a três, quatro, três, quatro, 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 quatro... A, E, I, O, U A, E, I, O, U E, I, O, U Diz agora tu É, I, O, U É uma vez que o nosso país A, E, I, O, U E, I, O, U Diz agora tu É uma vez que o nosso país A, E, I, O, U Diz agora tu É uma vez que o nosso país A, E, I, O, U Diz agora tu É uma vez que o nosso país É uma vez que o nosso país A, E, I, O, U Diz agora tu A, E, I, O, U Cabeça, ombros, joelhos e pé Cabeça, ombros, joelhos e pé Cabeça, ombros, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joelhos e pé Muito bem Agora vamos descanso a cabeça Vamos lá E olhos e ouvidos e boca e nariz Vai, Bê Não vamos dizer nem cabeça e nem ovo Vamos lá. É bom. É assim, ó. Não, não. É assim que a Camila Gatina ou não. Cê o papo. E o papo, o chapéu. Eu ouvi a bitch por isso. O papo é eto, esepp a chau. E é geralmente, um rapisto. Cê hoe健oe Huhse. Que é o papel? Que é o papel? Que é o papel? Que é o papel? Vamos lá, vem a Maria Luiza. Aqui é a titia. Chega aí, mamãe, pega quem? Que é o papel? Que é o papel? Pedro? Pedro? Corre! 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 Cai! 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 Calma! Aqui, a luzinho, vou cair... Deixa pra vovó! Beijo! Vai beijo! Agora eu acho que para, Maria Luiza. Tenta de houveia! Não estou com verdade! Vai tirar o meu orgulho de fora da geladeira aí pra mim? Vai arreia! Mamãe! 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 Não, mamãe não! Avia! Mamãe não pode! é proibido ohhh! não viu? hahaha não viu? é proibido ohhh! não viu não que vai pro youtube hahaha vai pro youtube youtube doob doob hahaha como uma coisa aí me parece mais proibir eu não vou acordar